Descreve do jeito que bem entender, descreve seu moço Porém não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar, que eu também sei sonhar Que o meu nome é mulher Descreve as angústias da fome e do medo Descreve o segredo que eu guardo pra mim Dos teus preconceitos e mil frases feitas Diz que sou perfeita, qual o puro jasmim Descreve do jeito que bem entender, descreve seu moço Porém não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar Eu também sei lutar Que o meu nome é mulher Eu acredito que uma coisa muito séria está acontecendo no mundo todo E que isso tem a ver com o surgimento de uma nova força social Que é a força da mulher Eu acho que isso é um fenômeno que ocorre no mundo todo Um fenômeno nesse tempo Então a gente percebe, a gente mulher percebe isso Qual o papel que nós temos, qual a importância que nós temos Conseguir algumas viradas, conseguir umas mudanças nesse sistema que aí está Extremamente desumano, extremamente devorador Então eu acho que nós somos força social Agora é preciso que essa força social se transforme em força política Senão a gente não chega nunca Então a mulher brasileira hoje é uma força social Mas no entanto ainda é uma força política muito pequena E é por isso que nós estamos mergulhando nesse universo político Tentando ver se a gente cresce Traduz essa força social em força política Eu acho importantíssimo que a mulher na rua Comece a mostrar que o corpo inteiro tem força Que a gente não pode mais se olhar como fotografia 3x4 Que é importante que a gente faça uma política Onde a gente é vida Onde a gente inteiro coloca a nossa cara Isso aqui é a nossa cara É a cara do verde É a cara da mídia que não tem dinheiro Mas tem ideia e tem amor Eu acho que é isso Tá? Tereza? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, o fato de nós termos hoje 26 mulheres já é muito promissor Porque na legislatura passada nós tínhamos apenas 9 mulheres no Congresso Então 26 mulheres hoje significa que o ponto de vista feminino está vindo para a feitura da nova Constituição Agora, será que nós estamos de acordo em todas as questões? Claro que não, nem seria de esperar que isso acontecesse E o que é interessante é que o número de 26 nos dá a condição de sermos a quarta bancada Eu não sei se nós vamos chegar a conclusões Mas se possível for, eu acho que isso também seria muito bom Nós poderíamos dizer que muita coisa nós precisamos melhorar ainda no Código Civil, na CLT Mas, na verdade, mesmo as leis que estão descritas, elas não são cumpridas Porque é uma questão cultural Por exemplo, um exemplo prático Na nova redação do Código Civil vai desaparecer o homem como cabeça do casal Quer dizer, os dois serão iguais Mas eu pergunto, quando a mulher ou uma família vai deixar de reconhecer no homem a cabeça do casal? É uma questão que vai demorar muitos e muitos anos Até que, na realidade, seja a cabeça do casal aquele que tiver mais condições Eu, Beth Mendes, no PMDB, tenho nove companheiras Somos dez deputadas federais E nós temos o programa partidário com o qual concordamos E o qual defendemos nas eleições e em toda a vida partidária Mas eu tenho certeza que, assim como nós, as outras companheiras de outros partidos Sabem que existe uma luta partidária Onde há a questão feminina Mas existe uma luta suprapartidária Que nos une e nos identifica Eu tenho certeza de que nós somos um bloco Agiremos como bloco E não tenho dúvida em dizer Que o debate democrático que tenhamos Prevendo até divergências Com relação a questões, inclusive, femininas Não vai minar a nossa força Que é significativa Somos 26 Quando nunca se viu na história política brasileira 26 mulheres Numa Constituição Estas mulheres que foram eleitas São mulheres competentes Não só dentro dos seus partidos Que tiveram que enfrentar uma enorme concorrência masculina Que ainda é a enorme maioria Mas, sobretudo, porque elas estão trazendo uma nova mensagem A luta pela mulher Eu sei que cada uma de nós Vai trazer uma visão diferente da questão da mulher E mesmo da questão partidária Mas não tem importância Essa é a pluralidade democrática Que vai fazer avançar a questão da mulher Quer dizer, o que nós queremos realmente É uma igualdade Porque eu tenho certeza que dessa maneira Homens e mulheres seremos todos mais felizes Olha, há aqui no Brasil atualmente Uma crença quase que religiosa Que a Constituição vai resolver os mares do país Que é uma panaceia para a solução De mares que são mares que vêm da história Que vêm da formação cultural E que não tem solução por lei Não há decreto que faça Com que se acabe um certo preconceito cultural Da superioridade do homem sobre a mulher Essa é uma questão que diz respeito a uma luta Uma luta que as mulheres estão ganhando Agora, o que a gente, como Constituinte Nós, mulheres Constituintes, podemos fazer e devemos fazer É consagrar a questão da igualdade entre homens e mulheres O processo da integração da mulher na sociedade é revolucionário Com relação a esse momento que nós estamos aqui Acompanhando a instauração da Assembleia Nacional Constituinte E que nós podemos ver já no plenário A presença de 26 mulheres E que nós podemos ver que as reivindicações das mulheres Estão chegando a essa casa Através do movimento de mulheres Através de todos os movimentos Em clubes de mães Associações de mulheres Grupos feministas Sindicatos Movimentos femininos dentro dos partidos políticos A nossa voz está chegando É um momento político Que nos enche de emoção É um momento político que se desdobra em esperanças E para o qual E com relação ao qual Nós estaremos alertas Numa militância permanente De observação, acompanhamento e cobrança Nos trabalhos que serão feitos nessa casa De observação, acompanhamento e cobrança E com relação ao Deputado A CIDADE NOVA Eu acho que o Congresso Constituinte fica profundamente enriquecido com a presença de 26 mulheres. É evidente que numericamente não há igualdade entre homens e mulheres na Constituinte. Mas seguramente, aquilo que me parece a maior missão e aspiração das mulheres no mundo moderno, aquela da absoluta igualdade de direitos entre homens e mulheres, será objeto de conquista não apenas por essas 26 representantes, como por todos os movimentos que reúnem as aspirações das mulheres na sociedade moderna. A igualdade de direitos no que se refere ao pátrio-poder, a igualdade de direitos no que se refere à propriedade da terra, a igualdade de direitos no que se refere à aposentadoria, inclusive do trabalho doméstico, a igualdade de direitos que não relegue, seja na leitura, na literatura, a mulher a uma posição e opressão, enfim, a igualdade de direitos, que definitivamente afasta a mulher da posição oprimida em que ela se encontra na sociedade de hoje. Eu estou me sentindo profundamente emocionada neste momento, porque é um fato histórico em que nós somos protagonistas deles. E é muito bom, muito importante que nós tenhamos hoje na Assembleia Nacional Constituinte 26 mulheres para falar ao nosso país, para desejar um país mais humano e mais jovem. A Assembleia Nacional Constituinte Porque nós, mulheres, nós sempre estamos alijadas das decisões históricas neste país. A mulher, nós sabemos, é a voz silenciada. A mulher, ela é, sobretudo, aquela que está ausente, ausente da esfera pública, ausente das esferas de decisão. Invisível, mas uma invisibilidade criada que cerca esse feminino e que nós estamos desvendando. Nós estamos desvendando, por exemplo, ao apontar que somente em 1934 nós tivemos uma presença feminina na Constituição. Nós estamos desvendando ao dizer que agora, apesar de que houve efetivamente um incremento significativo em termos da representação feminina, ainda hoje são apenas 5% as deputadas federais de sexo feminino. Ao apontar a nossa ausência, ao indicar a nossa ausência, nós desvendamos a invisibilidade no sentido de que ela não é natural. Essa invisibilidade, ela é criada através de um processo político que nos afasta e que nos leva a que nós mesmas nos afastemos das esferas de decisão de poder. Então, nós mulheres, nós estamos levando propostas para a Constituinte. Elas foram, digamos assim, organizadas no feitio de uma carta num encontro nacional que nós promovemos em Brasília, em 26 de agosto, que congregou mais de 2 mil mulheres e essa carta, ela foi aprovada em plenário. A carta das mulheres aos constituintes é um documento histórico. Por primeira vez, nós mulheres, apesar de todas as nossas diferenças, das nossas condições concretas de vida, todas as nossas diferenças em termos de inserção em classe social, de nível educacional, todas as diferenças que nos especificam, nós nos unimos diante de alguns pontos comuns, que são pontos que estão contidos nessa carta, que foi, então, entregue simultaneamente em todas as Assembleias Estaduais, no dia 18 de março. Deputada Jandira Ferdale, deputada Gilson Tênis, do olho para você, suas mulheres presentes na Assembleia Legislativa. Conjunto conosco, estou entregando ao deputado Gilberto Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa. Na Assembleia Nacional Constituinte, em Brasília, no dia 26, entregue em mãos, em mãos ao doutor Ulisses Guimarães, entregue por mim, entregue pela doutora Carmen Portinho, uma sufragista, lutadora de princípios do século. Essa luta, ela vem sendo tramada e tecida, tendo em alguns momentos maior visibilidade, em outros menos ao longo dos séculos. A memórias, a vozes esquecidas, a todo um passado que nós carregamos conosco e que nós podemos, nesse momento, unir. Nós estávamos simbolizando aí, justamente, um século de lutas no Brasil pelo direito da participação da mulher no espaço público. Porque não adianta a Constituinte colocar que todos são iguais diante da lei, independente do sexo, independente da raça, independente da cor, independente da preferência sexual, se a legislação ordinária contém princípios discriminatórios, como é o caso da legislação em vigor no nosso país. Eu estou me referindo ao direito civil, eu estou me referindo ao direito de família, eu estou me referindo ao direito de trabalho, eu estou me referindo ao código penal. Nós colocamos claramente nessa carta que essa legislação que fere o princípio constitucional da igualdade, ela deve ser revogada automaticamente. E nós colocamos também que deve ser considerado o crime inafiançável, o crime de discriminação, de discriminação em função de critérios sexuais, ou de raça, ou de credo político, etc. Eu faço a palavra à deputada Alissa Boridek, que dirigirá uma saudação a nós mulheres. Eu quero fazer um apelo a todos os partidos políticos que têm legenda para as mulheres, porque, através, nós queremos que eles têm legenda para acabar com a discriminação que existe. É que o nosso espaço na sociedade, que terá que ser cada vez mais conquistado, nós temos que conquistá-lo enquanto mulheres, e não nos masculinizarmos para ocupar esse espaço e nenhum local dessa sociedade. Onde as mulheres hoje, não só do ponto de vista do código civil da família, mas a mulher rural, que nem sequer tem direito à sindicalização, a mulher operária, que hoje em luta, numa série de setores, inclusive as costureiras, hoje em greve, são mulheres. São mulheres que hoje têm uma situação degradante de desrespeito dentro das fábricas, tendo que mostrar, inclusive, seu absorvente higiene para provar que não estão grávidas. Porque é necessário que esse movimento se amplie, que ele alcance todas as mulheres, as mais desinformadas, as mais humildes, as mais distanciadas dos centros de informação, aquelas que estão sozinhas nas paredes do seu lar e na única companhia das suas panelas. A estas também é necessário que chegue a organização, o apoio e a força das outras mulheres. Nós estamos vivendo um momento constitucional, um momento em que nós, constituímos, não estamos recebendo de graça todo o espaço que nós estamos tentando ocupar. Primeira coisa, estamos trabalhando para que não façam de nós um jarro de flores, musas e outras coisas mais, mas nos façam constituir-se representantes deste segmento da sociedade discriminado secularmente. Foi um dos grandes enfrentamentos que nós tivemos no Congresso, porque diziam que nós tínhamos que ter garantias do ser humano. E ali foi uma árdua batalha para que se garantisse a palavra chamada mulher. Por quê? Porque é que quando eles colocam ser humano, nós não sentimos contempladas. Porque, na verdade, se nós somos seres humanos, não tem importância nenhuma substituir este nome por mulher e homem. E queremos também que, na constituinte, que os nossos direitos sejam dados, e as companheiras também que são solteiras, que tenham o direito da posse da terra, que seja dado em nome delas também, não só do marido. Queremos que o nosso governador dê o mais rápido possível uma solução, o que está acontecendo sobre não só o município de Nova Iguaçu, mas que todos os municípios estão sendo despejados dos trabalhadores rurais. A gente não temos mais garantia nenhuma, que eles estão aproveitando a mudança do governo para fazer toda essa barbaridade com a gente. E que tudo isso apenas não fica só em palavras, mas que seja dado os nossos direitos. E é só isso que eu tenho de dizer. Então, o que é que nós propomos em termos gerais? Nós propomos que no momento em que a sociedade discute os seus ordenamentos básicos, que ela esteja consciente de que democracia implica não apenas o exercício formal do poder, mas implica também a dignidade, a dignidade na vida pública, na vida profissional e na vida cotidiana, que só pode ser garantida na medida em que não hajam mais classificações discriminatórias na legislação ordinária. Eu acho, inclusive, que nesse momento as mulheres estão aí, estão aí através dessa carta, mas as mulheres estão aí também através de uma longa luta. Porque o movimento de mulheres, ele trouxe ao cenário político do país um novo colorido, que efetivamente é parte do nosso debate político. Ele não se esgota dentro de um ou outro partido político, ele procura expressão. E os partidos políticos mais progressistas estão tendo que dar lugar a nossas vozes. As mulheres, ao longo da história, toda vez, foram para as vogueiras da Santa Inquisição. das vogueiras da Santa Inquisição. Música Companheiros, são os presentes dessa praça para acolher 30 mil assinaturas na emenda popular a respeito da saúde da mulher. Foi assim, companheiros, através da emenda popular, é que podemos fazer chegar a Constituinte a discussão real sobre o interesse popular. Nós temos o direito de planejar o número de filho que quisermos ter. Venha, vamos tornar esta Constituição uma Constituição popular, uma Constituição que está junto com os interesses do povo, do homem e da mulher. Nos primeiros trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, o aborto foi previsto como um crime. O que significava que as mulheres que fossem vítimas de estupro ou que estivessem pondo em risco a sua vida para ter a criança, não poderiam abortar. Então, justamente, o que está acontecendo aqui agora é a reação a essa postura. Nesse momento em que se reescreve a história da sociedade brasileira, não se pode deixar de prever o direito das mulheres a conceber, a evitar e a interromper a gravidez indesejada. Nós já conseguimos, nessa etapa preliminar, 90% das nossas reivindicações. Quer dizer, agora com esta mobilização popular, nós acreditamos que nós mulheres vamos escrever uma nova página na nossa vida no Brasil. Hoje, 17 de julho de 1987, dia nacional de mobilização pelas emendas populares, estamos nas ruas do Rio de Janeiro entendendo que, não só na questão do conjunto dos trabalhadores, mas também na questão da mulher, temos muito chão ainda para andar para garantir os nossos direitos e conquistas. Nós tivemos momentos extremamente lamentáveis, de grandes retrocessos na consciência em relação à mulher, ao aborto e outras questões. Nesse momento, tivemos alguns avanços de relatórios, mas temos a certeza que, para garantir esses direitos, temos que continuar mobilizados, organizados e nas ruas. O pessoal da posição de frente pode começar a avançar, salindo, vendo aqui de cima, a menina de um branco toda tomada, o povo na rua. Transar, querer, evitar ou conceber? Eu, como pai de uma vítima da violência, perdi a minha única filha, e que estou lutando por justiça, e o que recebo dessa justiça, uma justiça machista, e que todo crime contra a mulher, aqui nesse país, fique impune. Nós estamos lutando para que esse quadro se rever, estamos lutando para que um dia nesse país tenha justiça, e é isso que nós queremos. Nós estamos na rua, vamos fazer movimento, vamos lutar, e agora com a constituinte, esse quadro se rever. O feminismo no Brasil já começou há muito tempo. Liderados por Berta Lutz, nós fundamos a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. A nossa primeira intenção era obter o voto feminino. O nosso código eleitoral do Brasil falava, tem direito aos votos todo cidadão brasileiro. Ora, o machismo da época interpretou o cidadão brasileiro como homem. Então, só davam o voto ao homem. A mulher não podia votar. Eu não sei se é por isso que o presidente Sarney, hoje, quando se dirige aos cidadãos brasileiros, ele faz questão de dizer brasileiras, brasileiros. E assim fica muito claro que ele está se dirigindo a todos nós. O Getúlio Vargas, quando veio, na hora de modificar, de criar um novo código eleitoral, ele incluiu o voto feminino. Então, tínhamos feito uma campanha muito grande e, de uma hora para a outra, conseguimos, porque o Getúlio era um ditador e o ditador não precisava, para fazer um código eleitoral e dar o voto à mulher, não precisava passar pelos senhores deputados, nem pelos senhores senadores, que, na maior parte, eram contra. O movimento feminista, naquela ocasião, era um movimento organizado, porque tinha filiais em quase todos os estados do Brasil. A Anateça Silveira, por exemplo, veio do Rio Grande do Sul, falava na porta do Palácio Tiradentes, ela falava muito bem, esbrevejava, até que um dia o marido proibiu ela de trabalhar. Isso é uma vergonha, mas depois ela ganhou como boa advogada que era, ela foi lá, mas foi proibida de trabalhar. Isso por quê? Porque o homem tinha o direito, não só de escolher o domicílio da família, como também de proibir a mulher de ter sua independência econômica. Quer dizer, a escravidão diz que acabou dia 13 de maio, não foi não, porque se a mulher não tinha independência econômica, ela continuou escrava do marido, a mulher casada. Depois começamos a trabalhar nos direitos civis da mulher, isso é que foi mais duro. É preciso ter mais política feminina, porque sem ter representação no parlamento, nós não conseguiremos grande coisa, não. E não é só isso, por que uma mulher não se candidata a prefeito do Instituto Federal, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo? Tem que vir um janequado. Agora, a Constituinte e as associações femininas do Brasil se empenham muito nessa reivindicação dos direitos civis. Mas elas ainda estão lutando por coisas que nós já lutávamos há 50 anos atrás. Se bem que eu noto uma coisa estranha, dizem que as mulheres casadas têm os mesmos direitos. Que o marido já é mais benevolente, que ele já viu que ela pode trabalhar, que ela pode escolher a sua casa e tudo. Mas por que a mocidade hoje não se casa? Elas arranjam um companheiro e vai tudo muito bem. Alguma coisa deve andar por aí, que eu não sei. Mas alguma coisa deve andar por aí. O Constituinte trouxe para nós, mulheres, um momento muito importante e de demonstração de força. Eu observei que nós tivemos momentos de enfrentamento político na Constituinte e que precisava de uma presença, uma presença dos trabalhadores, uma presença dessa sociedade sofrida. E nós encontramos este respaldo exatamente nas mulheres. Sem fazer qualquer elogio exagerado, mas eu tenho absoluta certeza que esta década demonstrou que a mulher amadureceu nos seus propósitos e se constitui numa força política extraordinária. E eu acredito que das propostas apresentadas, nós tivemos absorvidas pela Constituinte aproximadamente 80%. Total não, não foi possível, a nossa correlação de força não permite, a sociedade machista como ela é, racista também como ela é, não absorveria realmente 100% das nossas propostas. Mas 80%, porque quando nós chegamos, uma coisa foi colocada, elas não vão se entender, elas vão ficar brigando. Demos, inclusive, uma demonstração de como fazer alianças com as forças diferentes dentro do plenário. E ali, naquilo que nos unia, nós avançamos em propostas coletivas. A nossa representação é mínima, então ainda é preciso, no nosso movimento de mulheres, uma conscientização de massa nesses temas polêmicos, que é muito maltratável. Nós tivemos Constituinte colocando que a mulher tem mecanismo próprio de evitar que seja estuprada e, em seguida, engravidar-se a partir de uma contração. Quer dizer, eu considero total desconhecimento desse mecanismo orgânico da mulher para colocar uma justificativa dessa, para dizer que não deva ter a mulher o direito de abortar no estupro. O ser mulher é uma coisa muito importante. Desde que você assuma essa feminilidade, você tem avanço. E descobri isso muito cedo, que a força da mulher é que é a grande força. Então nós sentimos isso daí. Eu até dizia, todo mundo parece filho da mãe, ninguém é filho do pai, a mãe tem que levar para a escola, a mãe tem que carregar água, a mãe tem que lavar roupa, a mãe tem que cuidar da comida. Se a gente não estiver organizado, vai ser difícil. Foi aí que eu comecei a entender que era preciso estar organizada e fomos à luta. Fomos à luta. Na Associação de Moradores, os estatutos não permitiam que nós, mulheres, pudéssemos ter voto nas nossas assembleias. Isso nos fez discutir a questão do poder. Não era só a participação, porque para fritar bolinho, para fazer cafezinho, para receber as autoridades, estava tudo muito bem. Mas na hora de decidir lá, nós não decidíamos, tinham que pegar o filho mais velho, caso não tivesse o marido, e ele é que tinha o poder do voto, e não a mulher. Então é muito importante para nós essa compreensão, nós estamos em uma nova etapa de ocupação desses poderes. É no parlamento, vamos para lá. É na Associação de Moradores, queremos ser presidenta. É na Prefeitura, vamos também para lá. Vamos para as instituições, mas vamos primeiro preservar a autonomia e a independência desse movimento, que não vai estar na Prefeitura, nem vai estar no parlamento, mas é o grande instrumento de pressão para fazer com que nós, mulheres, não sejamos discriminadas. O som é uma nova etapa, não sejamos ideais, quando a criança, eu virarei. Eu glisten, o amor, o amor, Deus, é a sua violência, o amor, o amor, amor, Descreve do jeito que bem entender Descreve, seu moço Porém, não te esqueças de acrescentar Que eu também sei amar Que eu também sei sonhar Que o meu nome é mulher Descreve as angústias da fome e do medo Descreve o segredo que eu guardo pra mim Dos teus preconceitos de mil frases feitas Diz que sou perfeita, qual o puro jasmin Descreve do jeito que bem entender Descreve, seu moço Porém, não te esqueças de acrescentar Que eu também sei amar Que eu também sei lutar Que o meu nome é mulher Descreve, seu moço A mulher descontente De ser objeto Do macho e senhor Descreve este sonho Que o meu nome é mulher 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 Que o meu nome é mulher